Bom, Rafa, dá pra ver duas coisas aqui, ó. A primeira é que o equilíbrio tá em dia, porque vocês não sabem onde eu estou em cima, mas eu já vou mostrar. E dois, que a nossa mesa ficou bem resistente. Bom, tá aqui a mesa, eu coloquei o que faltava na mesa, que eram as travas aqui, então agora ela tem resistência, e nós conseguimos até subir em cima, como vocês viram. A mesa vai ficar da hora demais, demais, eu tô bem confiante. A mesa, mano, vai ter vários movimentos elétricos, várias paradas de tecnologia, vai ser da hora e tá tomando forma. Então deixa o like pra fortalecer o projeto, que vai ser demais. Bom, hoje o que nós vamos fazer? Coloquei as travas, então agora eu posso subir na mesa. O único lugar que não tem trava é aqui, onde eu vou apoiar o braço. Mas, cara, não tem nem como isso aqui se mexer, tá super de boa. Aqui do lado direito, eu fiz uma adequação técnica, onde eu coloquei a madeira, né, esse quadrado aqui, no lugar do tarugo de poliuretano. O quadrado é melhor, porque dá um atrito melhor na fita, né, na cinta, que eu tirei daqui, porque depois eu ponho, né. Mas é melhor, e também ele não dobra como o tarugo de poliuretano tava dobrando. Beleza, isso tá resolvido, e hoje vamos começar a parte de revestimento da mesa, né. Eu comprei madeira, que tá do lado do Rafa aqui, não sei se dá pra ver, ó. Madeirinha tá aqui, vamos começar o revestimento, e aí depois o revestimento é os detalhes, a parte eletrônica, que é o que eu mais quero ver. Mas vai ser da hora, que tem bastante trabalho pela frente, a parte de revestimento. Vai ser difícil, porque tem que fazer os encaixes de abertura das tampas aqui, né, dos painéis, mas vamos pôr a mão na massa, que vai dar tudo certo. Fortalece no like aí, e bora pro projeto. E ó, dá pra subir de novo aqui, ó. Ô, moleque, tô um monstro aqui já. Até cair, né. Bom, eu comprei as madeiras que a gente vai usar no revestimento da mesa. Não é pra nada estrutural, porque a parte estrutural é de ferro e já tá feita. Eu comprei, tipo, um... Ih, pai, é um compensado, né. É um compensado de paricá de 6 milímetros pras laterais, que é só pra fazer o acabamento, o fechamento de toda a lateral da mesa, e no tampo, na parte superior, que vai se movimentar e tal, vão ser de 10 milímetros. É mais que o suficiente, e a madeira, ela é só pra tampar mesmo a estrutura, porque o acabamento vai ser feito depois com uma fórmica. Fórmica não é bem um adesivo, mas é como se fosse um adesivo de madeira que vai ter o acabamento que a gente quer. Ou liso, ou branco, ou brilhante, ou preto. Independente da cor e do tipo de material, ele vai ser colocado e colado em cima dessa madeira depois. Então vamos começar a cortar esses compensados e fechar a nossa mesa pra dar uma parte do acabamento. 50% dele. E depois vem a parte da fórmica, que é 100% do acabamento. Galera, o que a gente vai fazer aqui? Eu tava discutindo com o meu pai, porque a mesa aqui, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. A mesa aqui, ela tem esse desenho, tá vendo? Esse desenho aqui, ela é lisa, tá vendo? E ela tem um dente aqui, na verdade, um guia, em toda a volta da mesa, que é um perfil de LED, tá vendo? Esse perfil de LED, eu vou, na verdade, eu acabei de comprar esse perfil aqui. É como se fosse um perfil de LED mesmo. Ele é um alumínio, né? Você coloca o LED dentro e tem o acrílico pra difundir o LED, e ele vai na volta inteira. Custa R$54,00 um metro. Na verdade, eu achei aqui, por R$100,00 exatos, dois metros. É... não é barato. Só que se a gente fosse cortar e fazer de acrílico, também não ia ser barato, porque ia ter que mandar cortar e tal. Então, esse perfil ajuda, é mais prático, e eu vou comprar ele pra pôr o LED dentro depois. Talvez algum LED mais específico, alguma coisa mais diferente, mas, no geral, é... vamos fazer dessa forma. E agora, vamos chapear aqui essa lateral, com o desconto aqui do perfil de LED, que vai em toda a lateral da mesa. Não, Rafa, mas eu vou confessar que ela não tá no melhor esquadro possível. Mas eu tenho certeza que se você quer fazer a mesa, realmente, realmente, não ia sair bem uma mesa, tá ligado? Ia ficar meio assim, ó. Não que eu não confie em você, Rafa, mas trabalhos manuais, você é meio... tá ligado, né? Fala isso do Rafa, eu não gosto de falar assim do Rafa. Rafa é meu amigo. O Rafa também é meu amigo, mas não é porque ele é meu amigo que eu tenho que dizer que ele faria a mesa. Eu acho que ele faria, mas depois de alguns testes, treinos. Deu bom, hein? Eu acho que a gente vai usar rebite em tudo aqui. É de gênio, hein? Foi de gênio, foi de gênio. De gênio, não. Eu não sei se vai ficar forte, né? Não, fica. Não sai daqui nem a pau. Ó, a gente colocou rebite. Rebite é tipo um... Rebite. É tipo um rebite, tá ligado? Isso daqui é um rebite, é uma pecinha que tem esse araminho aqui. Quando a gente puxa o rebite, ele esmaga essa cúpula de metal lá dentro e estoura essa pecinha que vem pra fora. E aí ele fica só a cabecinha dele presa aqui e lá dentro ele fica firme lá na lata, tá ligado? Aí, ó. Tá vendo, galera? Tá vendo aquele araminho que tinha na frente do rebite? Ele estoura, tá vendo? Ele quebra. Depois que ele puxou a peça lá pra dentro e alargou o rebite, que ele ficou preso dentro do ferro, ele alargou pra ele não vir mais, ele quebra a pontinha, a gente tira e ele fica preso assim. A parte boa fica bem firme, fica discreto e a parte ruim é que a gente não tira tão fácil. Não, pra tirar é só com uma broca. É, tem que furar ele. Tem que tirar uma broca aqui, ele vai desgastar e só. Deixa eu pegar só pra furar os daqui, eu tenho lá mais uns pra furar aqui. Bom, vamos lá. É, prendemos aqui, tá bem firme, né? Falta ainda alguns aqui do lado, embaixo, mas no geral tá bem firme com os da extremidade aqui. E agora, é, falta o filete de cima que depois vai vir a baia aqui do LED. O LED, ele vai ocupar basicamente esse espaço todo aqui e aí vai vir o de cima aqui, que é o perfil da mesa que vai vir do tampo e tudo mais. Então, vai dar certo. O computador não vai bater na perna? Então, eu pensei nisso, Rafa. Só que aí, como que eu vou evitar isso? A gente vai fazer uma bainha aqui de mais ou menos 8 centímetros, certo? Essa bainha que vai ter aqui do LED é justamente o mesmo espaço que eu vou usar pra poder instalar o computador, entendeu? Então, esse espaço que vai ter aqui, ele vai ficar aqui, ele vai ser alinhado com a bainha daqui da frente. Na minha mesa, já tem essa bainha, só que ela é um pouco menor. A gente considerou a altura da mesa pra poder não bater o joelho, tá ligado? Então, essa mesa é um pouco mais alta, o que não tem muito jeito. Ou a gente mantém o padrão de mesa, que eu acho que é 70, 74, e aí bate a perna. Ou a gente eleva um pouco esse tamanho, essa altura, pra não bater a perna, entendeu? E aí, vamos fazer isso. Essa mesa ainda vai levantar um pouco, vai ter os pés, né? Então, ela vai levantar um pouquinho e aí vai ser de boa pra poder não bater o joelho aqui no PC. Preguiça. Tô vendo, você não tá me perturbando? Hã? Tô vendo, você não tá me perturbando? Porque quando eu não tô com preguiça, eu tô te perturbando, é? É, quando você tá com fogo demais, aí você fica no meu pé. Eu não gosto de ficar no meu pé. Então é melhor eu estar com preguiça? É, porque aí você não fica no meu pé. Mano, agora a gente vai fechar aqui a parte de trás e aí vai faltar o tampo e as partes da frente. Mano, é inacreditável como o tempo passa rápido, velho. Mano, já é 6 da tarde, não é? Quase isso. Mano, não é possível, velho. Já tá começando a escurecer de novo. Não, é inacreditável, mano. É inacreditável. Mas é melhor trabalhar com madeira ou com ferro? Prefiro madeira. Melhor, né? Não queimei a mão nem uma vez, não espetei nem um fiapo na mão. Deu tudo certo. E quando fica torto, você vai lá, mete a serra e acerta daqui, acerta de lá. Qual que é o canal que você vê? Qual é o canal que você vê lá de mercenaria? Juninho Carpinteiro faz telhado, só armação de telhado e ó, eu queria fazer, eu queria ser um terço, um terço. Não, o que é um terço? Uma décima parte daqueles encaixes que aquele cara faz. O Juninho Carpinteiro? Mexendo com aquela serra lá, de esquadrinha dele, tem de dois tamanhos. Nossa, coisa... Só vigão mesmo. Viga de 7, 7 de grossoira por 30. Vigão. Vigão. Levanta naquela talha sua lá pra poder pôr no telhado. Aí ele corta naquela... E corta nessa... Não, corta tudo nessa daí. Só que ele tem umas grandes e umas pequenas, mas tem que ver ele corta. Faz assim, ó. Juninho Carpinteiro. Juninho Carpinteiro. Cara, gente boa. Não, aquele manja, aquele manja. Aquele manja? Então, ó, recomendação aí do meu pai pra quem gosta de mercenaria, Juninho Carpinteiro. Acho que ele não deve ter vaga na mercenaria, espaço pra fazer trabalho, porque, meu... Não, não, mas pra galera ver o canal dele. É, pode ver, porque o cara é bom. O cara é muito bom. Galera, a gente vai fazer esse lado de cá agora, que são as duas laterais e as partes de trás. E aí amanhã a gente vai continuar a parte da frente ali do acabamento, as tampas, onde vai ficar todo o circuito eletrônico, os motores. E a parte de cima. A parte de cima vai ser o mais complicado, porque vão ter coisas que se movem, que se mexem, que levantam, os painéis dos monitores. Então isso vai dar muito trabalho. Mas vamos cortar essa última agora pra poder fechar aqui a parte de trás. Mano, tinha que chamar o meu avô e ia gostar de soldar isso aqui. Nossa, o seu avô era nervoso. Ele era nervoso, aquele véio era nervoso. Uma vez caiu o step do chevette, o step do chevette era soldado na lateral assim, no porta-malas. Quem teve chevette sabe como é que é. Ele era parafusado assim. Aí eu apertei tanto que pá, arrebentou no ferro que ele tinha lateral. Ah, então você está dizendo que você parafusou a ponto de estourar o ferro. Não, apertei e quebrou. Aí eu falei, seu João, dá pro senhor. Meu, você tem que ver aquele homem soldando ali o tanque de gasolina no chevette e no encosto do banco de trás. Ele era periculoso, mas ele gostava de soldar. Tinha que chamar ele. Ele era periculoso. Ele era monstro. Ele era monstro. Você dá uma foto dele aqui e você vai dar risada. Bom, finalizamos aqui a parte da estrutura como vocês já tinham visto. Hoje foi só os reforços aqui e colocamos os acabamentos de madeira. O acabamento de madeira é simples, é um trabalho mais fácil. Foi fácil, com rebite, não foi nada muito complicado. A parte de trás foi fechada, a parte lateral vai aqui os perfis de LED. Falta colocar de madeira a estrutura que tampa aqui todos os ferros. A parte do motor, da velocidade do motor, que vai subir a plataforma aqui em cima. Eu perguntei no vídeo o que vocês achavam de eu colocar 18 volts. Muita gente falou para colocar até 15, né, Rafa? Que 18 poderia dar ruim. Não, não, não seria ideal. Eu vou fazer um teste, vou comprar uma fonte daquelas reguláveis e vou aumentando a tensão e monitorando a temperatura do motor para ver o quanto a gente consegue subir de tensão para aumentar a velocidade dele. Vou fazer esse teste também. E amanhã, a página está lascada, amanhã a gente começa a fazer o tampo aqui e esses tampos vão ser complicados porque eles vão se mover, eles vão levantar, né, o painel do monitor, tem que fazer a base de indução, então vai ter que cortar na madeira certinho aqui, a base aquecida, a base fria, tudo isso vai ter que desenhar na madeira e nós vamos ter que inventar aqui como vai ser feito. Essa saída aqui, ó. Essa saída. Dentro do quadro aqui, tem que ficar certinho aqui para quando uma sair parar paralelamente na outra. Isso vai ser engraçado. Eu vou ter que dar uma distância porque não dá para fazer... Casadinho. Aí essa distância que está aqui nós vamos pensar vai ser doideira, mano. Agora é a hora de você comentar o que deve mais ter na mesa tech, o que mais vocês querem ver porque esse é o momento da construção aqui e vocês precisam comentar o que deve ter porque depois que eu fechar, mano, aí tem que ser muito boa a ideia para fazer eu abrir e executar, então comenta aí, fechou? Deixa o like para fortalecer, se inscreva no canal como o meu pai é inscrito do Juninho Carpinteiro, ativa o sininho e tudo mais porque ele vê todos os vídeos e se você se inscrever e ativar o sininho você vai ser o nosso espectador como o meu pai é do Juninho Carpinteiro. Então deixa o like, se inscreva, compartilha com o seu brother que está montando um setup novo e precisaria de uma mesa tech que reaja com mandos de voz, quem sabe, e é nóis. Tamo junto, um abraço e fui. E agora vamos guardar isso e amanhã a gente continua. Tira de novo. Exato. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É. Boa noite.